Google Lens em português, chamadas com áudio e vídeo em grupos do WhatsApp, rumores sobre novos iPhones, alerta do FBI sobre uma malware, venda de smartphones voltando a crescer e um novo smart da Motorola. Esses são os destaques dessa edição do Hoje no Tecmundo que está começando agora. Lembra de deixar o seu like se você gostar desse vídeo e fica ligado que é hora de ficar atualizado. Hoje é dia 29 de maio de 2018. Nesse dia, em 1919, aconteceu um eclipse que foi estudado e aí comprovaram uma teoria. Vamos primeiro às notícias, depois eu conto o que houve. O site Android Police noticia que o Google Lens começou a funcionar em vários locais e idiomas, incluindo o Brasil e o nosso português. Para quem não sabe, com o Google Lens você usa a câmera de um celular para identificar produtos, lugares, pontos turísticos, obras de arte e por aí vai. Só que, aparentemente, as novidades estão indo primeiro para usuários do app beta da Google. Para ver se você tem o recurso já, dá uma olhada se tem o ícone de câmera no seu Google Assistente ou Google Fotos. A Google não confirma essa distribuição oficialmente. De acordo com a empresa, aparelhos selecionados de marcas como LG, Motorola, Xiaomi, Sony, Nokia, OnePlus e outras terão integração com o Google Lens direto no app de câmera. Mas ainda não se sabe quais são os modelos exatos. O mesmo site Android Police também informa que as chamadas de áudio e vídeo em grupos do WhatsApp começaram a ser disponibilizadas para usuários da versão beta no Android. O recurso foi confirmado no começo do mês de maio pelo Mark Zuckerberg, chefão do Facebook, que é dono do mensageiro. Assim como acontece no iOS, a novidade vem sendo liberada aos poucos. Vale lembrar que, para fazer essas chamadas, todos os envolvidos precisam ter a ferramenta habilitada. Ainda segundo o site Android Police, quando você começa uma chamada com outra pessoa, pode usar um ícone para adicionar mais gente. Vamos falar um pouco da Apple. Um analista de mercado afirma que a empresa pode lançar pelo menos um novo iPhone com três câmeras atrás. Isso seria para a realidade aumentada e também para novas possibilidades de foto. Essa terceira lente teria uma distância focal maior para aproximar objetos em até três vezes, sem perda de qualidade na imagem. Não é a primeira vez que é comentado sobre uma terceira câmera em um novo iPhone para oferecer possibilidades de realidade aumentada pelo menos. Lembrando que o Huawei P20 Pro já tem três sensores traseiros. E por falar em iPhones, novos rumores mostram novas cores para os smartphones. Essas fotos foram divulgadas pelo site indiano Tecnocodex. Elas indicam que pelo menos um dos aparelhos novos teria opções de traseira na cor verde ou roxa. Também parece ter uma borda de metal dourada com o mesmo posicionamento de câmera da versão do ano passado. A Apple costuma lançar cores novas em anos nos quais não há grandes mudanças no design dos iPhones. E mais um rumor, esse vem de um jornal sul-coreano, dá conta que os três iPhones que vão ser lançados em 2019 vão ter telas OLED. Duas fontes internas da companhia teriam revelado que a Apple escolheu OLED devido a diferenças de qualidade e desempenho. Enfim, tudo isso é rumor ou análise de mercado, não é nada oficial. Então a gente tem que aguardar o dia 4 de junho, quando vai acontecer a WWDC 2018 com as novidades da Apple. O FBI emitiu um alerta sobre uma nova ameaça que teria vindo da Rússia e afetado 500 mil roteadores em todo o mundo. O malware VPN Filter pode tornar inoperantes os pequenos roteadores de escritórios e grupos domésticos, além de coletar informações que passam pelo aparelho. Marcas afetadas incluem Linksys, Microtik, Netgear, Kenap e TP-Link. O malware vem atuando desde 2016, mas os ataques se intensificaram de forma massiva nas duas últimas semanas, com origem na Ucrânia. A Cisco diz que na maioria dos casos, apenas resetar o roteador pode afastar o malware, mas isso pode não ser o suficiente. Além disso, é difícil saber se você está infectado. Para aumentar as chances de eliminar tudo, é preciso reiniciar o produto para as configurações iniciais de fábrica, aí tem que reconfigurar. A venda de smartphones voltou a crescer nesse primeiro período do ano, segundo a Gartner. Houve um aumento de 1,3% em relação ao começo de 2017, que teve como grandes personagens a Huawei e a Xiaomi. Essas foram as empresas que mais cresceram em vendas nesse período. Cerca de 384 milhões de smartphones foram vendidos no primeiro trimestre. A demanda por smartphones premium e top de linha, obviamente os mais caros, continuou a sofrer, enquanto a demanda por smartphones de entrada e intermediários baixos, os mais baratos, melhorou devido a modelos de melhor qualidade. A Motorola pode estar trabalhando em um aparelho novo chamado Motorola One Power. A informação é do site Android Headlines. Ele tem o Android One e Power é provavelmente uma das variantes dele. O design muda um pouquinho, tem até uma semelhança com o iPhone X. Detalhe, não tem atrás aquele calombinho comum nos aparelhos da marca. Nessa parte tem duas lentes com um flash no meio e o que parece ser um sensor de digitais. Na frente tem ele, o entalhe, o notch que muitas pessoas não curtem. Não há informações oficiais sobre o lançamento desse smartphone. Pois bem, no dia 29 de maio de 1919, durante um eclipse solar, o astrônomo, físico e matemático Arthur Eddington colocou à prova a teoria da relatividade de Albert Einstein, que diz que tempo e espaço são relativos. Estou simplificando bastante essa teoria. Uma previsão dessa teoria é a de que a luz não poderia viajar em uma linha reta totalmente. Então, em meio ao eclipse, a luz das estrelas deveria passar pelo campo gravitacional do Sol. O Eddington analisou o eclipse com diferentes equipes em diferentes lugares e constatou que a teoria do Einstein era verdadeira, ou seja, a luz é entorta em volta de objetos massivos. A teoria contribui para o estudo da expansão do universo até hoje. Deixe seu like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho e confere a descrição com os links de hoje. Muito obrigado a você que já é inscrito no nosso canal e acompanha os nossos vídeos. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. A gente volta amanhã. Até lá!